Depois, ó, verbos abundantes. Os verbos abundantes na língua portuguesa são os verbos que possuem dois particípios, tá? Eles podem ter o particípio regular e o particípio irregular. O particípio que é regular no português, ele termina em "-ado ou termina em "-ido". O particípio irregular geralmente termina em "-to ou "-so". Então, eles têm dois particípios, o regular ou o irregular. Por exemplo, ele tinha completo ou completado o trabalho. O certo é, ele tinha completado, completado. O que eu usei? O regular, "-ado, "-ado", "-ado", completado. O trabalho estava completo. O trabalho estava completo. O que eu usei? O irregular. Claro, a gente quase sempre faz de ouvido, embora haja regras. O regular eu uso quando tiver o verbo ter ou o verbo haver. Com ter e haver eu uso regular. O irregular eu uso quando tiver o verbo estar ou o verbo ser. Há um espaço aqui para eu escrever isso. Vamos aproveitar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui nós temos um espaço. Então, verbos abundantes. Verbos abundantes. Eu tenho o particípio regular, regular. O particípio regular, ele termina em "-ado", "-ado", completado, que a gente viu ali, ou "-ido". "-ado", ou "-ido". E eu vou usar quando eu tiver ter ou ainda haver. Com ter ou haver, eu vou usar o regular. o irregular, o irregular, o irregular, o irregular, vamos colocar aqui, irregular, ele termina em "-to", ou termina em "-so", "-to", "-o", "-so", "-o", 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 "-o". E eu vou usar quando eu tiver ser, ser ou ainda estar, ser ou ainda estar. Então, está aí a regrinha. Regular, termineado, ido, eu uso com ter e haver. Irregular, t-o-s-o, ser e estar. Claro que o irregular, às vezes, varia um pouco, mas geralmente é assim que termina. Então, olha comigo aqui, voltando lá, voltando. Por que que é ele tinha completado? Porque o verbo ter, eu uso o regular. Por que que é o trabalho estava completo? Porque o verbo estar, eu uso o irregular. Regular, depois, eles haviam, verbo haver, eu vou usar o regular, eles haviam suspendido o jogo. O jogo foi, verbo ser, eu vou usar o irregular, suspenso, o jogo foi suspenso. Está ali. Então, eles haviam suspendido, o jogo foi suspenso. Depois, eles haviam, regular de novo, haver. Então, ha, sem, de, do, o fogo. Depois, olha aqui, vamos colocar uma frasezinha aqui. O fogo estava, o fogo estava, ó, aceso. Porque é o verbo estar, aí eu uso o irregular na língua portuguesa. O fogo estava aceso.